Nós temos hoje a alegria de estarmos com o nosso companheiro Eduardo Ficões, que já veio à nossa casa, já nos alimentar, trouxe os seus conhecimentos, as suas reflexões no campo da doutrina. E hoje nós contamos com ele para dar a nossa palestra. Ele dirige um centro em Niterói e é expositor de Espírito de Pajau também. Passamos, doutor, a palavra para o Eduardo. Queridos, uma boa noite a todos. Nós aqui agradecemos mais uma vez, primeiramente, a direção do Santo Espírito de Irão, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando de Espiritismo, falando de espiritualidade, falando do Evangelho. Essas coisas de tanta gente falar, não é possível que um dia a gente não aprenda. A gente diz, isso já é pós-corrente, quem fala, ouvindo mais perto quem fala é o próprio quem fala. De modo que eu peço a Deus, eu peço sempre a Deus a ajuda para que eu me torne cada vez maior, para que eu cresça, me tornando digno, cada vez mais digno de falar de Jesus, falar do Evangelho. E, com isso, vem esse estímulo para o conhecimento pessoal. E agradeço, obviamente, aos Espíritos que aqui estão, ladeando-nos. Talvez aqui ninguém tenha percebido ainda, mas eles aproveitem esses momentos para nos aconchegar. Então, eu solicito a eles, nós protetores, que eles me ajudem a mobilizar a minha memória, o meu sentimento, para que eu possa falar com vocês. E, se possível, tocar-lhes no coração, porque a gente vai aprendendo com o tempo, de que se a gente não tocar um pouquinho que seja no coração, a mensagem não fica, a mensagem não acontece. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite de paz, uma noite de recolhimento, uma noite de entendimento espiritual. Quem lê o Evangelho, com certo cuidado, com um pouco mais de atenção, vai perceber um fato curioso. É o fato de que Jesus, de alguma forma, estabeleceu um plano progressivo para a sua exposição junto aos seus conterantes. Ele começa com a sua tarefa, lá nas ruas de Caná, realiza aquele fenômeno da transformação da água em vinho. Aparece aquele período estranho, desconhecido de todos nós, que vai dos seus 12 aos 30 anos. Um período sobre o qual não há consenso nenhum, ninguém sabe aonde foi. Qualquer tentativa de negação até hoje, é mera suposição. Dos 30 aos 33, ele vai começar a sua campanha, o seu trabalho. E já aos 30 anos, quando ele começa, ele começa a fazê-lo de maneira cuidadosa. Ele vai aos poucos. Será comum nós vermos Jesus fazer alguma coisa, dizer, vá e não fale com ninguém. Jesus, de alguma forma, ao que parece, percebia que ele não deveria, desde aquele tempo, chamar atenção para os seus feitos, porque aconteceria exatamente o que aconteceu depois. De modo que, quando João Batista, ele é condenado à morte, por criticar a erotia, dizer, ele é preso na fortaleza de Maqueronte, e o clima na Judéia, que era um terreno muito rígido, o farizarismo na Judéia era muito maior, era um pouco mais intenso, ele era muito mais pesado, do que na Galiléia. A Galiléia era uma área da Palestina, que era mais grega, ela tinha mais gentilhos, gente de fora, e por isso o clima psíquico, social, psicológico da Galiléia, era um pouco mais arejado do que na Judéia. Por isso mesmo, é que Jesus decide sair da Judéia e esperar um pouco as coisas se assentarem, e ele, então, decide ir para a Galiléia. Ele poderia tê-lo feito de uma maneira muito rápida, muito prática, muito fácil, mas, por algum motivo, ele decide ir, sair da Judéia para a Galiléia, cortando longitudinalmente a Palestina, o que o fez passar pelo terreno, por uma área conhecida como a área dos Samaritanos. Eu já tive a oportunidade de contar essa cena aqui para vocês, esse episódio, mas nós vamos relembrar essa passagem, porque ela tem vertentes diferenciadas. De modo que, ao cortar o país, longitudinalmente, ele entra, ou melhor, antes de entrar num vale, ele deverá percorrer uma estrada. Esse vale é reconstruído à direita, pelo conhecido Monte Ebal, e à esquerda, pelo Monte Galizim. Mas, antes de entrar no vale, ele vai encontrar uma região própria dos Samaritanos, uma região muito próxima a uma cidade conhecida como o Monte Sicar. É uma região estranha para os judeus, porque, por motivos históricos, os mais variados e complexos, havia uma rivalidade incrível entre os judeus e os samaritanos, o povo da Samaria. Para lhes dar uma ideia, como os judeus construíram o Templo de Jerusalém, lá no Alto, em Jerusalém, os samaritanos construíram um templo dedicado a Deus também, a El, o Deus judeu, ou Deus samaritano, no Monte Galizim. Os dois povos não se entendiam. Havia uma adversidade, ou poderíamos dizer, um ódio entre os dois povos. Os judeus ortodoxos, então, não toleravam os samaritanos, porque os samaritanos, diziam, possuíam a prerrogativa de serem mais antigos, de nunca terem saído de Israel e, portanto, serem os fiéis compreendedores, os fiéis guardadores das tradições judicas. E os judeus, os fariseus, não suportavam isso. Nasceu, por isso e por outras razões, uma rivalidade incrível entre esses dois povos, os samaritanos e os judeus. Jesus decide passar para o terreno dos samaritanos. Hora sexta. Meio dia, na nossa hora atual. Devia ser um dia caloreto, ou um terreno palestinense, a temperatura palestinense, ela é curiosa, ela tem a temperatura de Israel, é uma temperatura que nem no deserto, ela pode, durante o dia, chegar aos 43, 44 graus, e a noite caia a menos 10, a menos 10 graus. De modo que, era um dia, possivelmente, um dia cansativo, um dia suarento, Jesus devia estar suado, sentou-se para descansar, porque os seus discípulos haviam ido, exatamente, para se dar, se cair, comprar alimento. Meio dia, mais ou menos, a hora do almoço. Quando ele vê, que vem lá do interior, lá da cidade de Cicá, uma mulher, carregando nas costas, um vaso, um azofiláceo, uma ânfora. É uma mulher samaritana. Eu contei esse episódio, essa cena aqui, em Máscoa Augustica. Alguém está lembrando? Então, a gente vai ficando velho, a gente tem que usar, a gente não passar, para fazer outra palestra. Então, não dá tempo, da gente memorizar, todos os detalhes, para cada palestra. Então, desculpa, é só para vocês, então, conferirem-se, exatamente isso. De modo que, a mulher, se aproxima da fonte, Jesus, parabéns, por sinal, pela memória, porque não é todo mundo, que lembra, não. De modo que, o Jesus se aproxima, a mulher se aproxima, Jesus está sentado, ele diz para ela, sentado e de beber. A mulher aproveita aquela situação, era judeu, um homem judeu, pediu um favor a uma mulher, um público. Era muito incomum isso. Um judeu não abordava uma judeu, uma mulher em praça pública. Como aquele judeu se atrevia a abordar uma mulher, e pior ainda, uma mulher samaritana. Ela aproveita aquela condição de aparente inferioridade de Jesus, para de alguma forma colocá-los no devido lugar. E o faz respondendo com uma certa aspereza. Ela, 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 ela responde e no seu texto, na sua resposta, ela inclui tudo o que ela queria dizer aí. Dizendo assim, como pode? Como pode um judeu, um homem judeu, pedir um favor a mim? Eu que sou mulher samaritana. Ou seja, ela queria humilhar Jesus. Ela queria dizer, se bom, agora que você está aí suado, com sede, tendo de pegar água num poço, não tendo o que pegar água, sabe que eu estou num vaso, sei apanhar a água, agora você esquece as rivalidades entre os nossos povos e as próprias diferenças entre o homem e a mulher e agora assume essa posição aí de pedinte. Mais ou menos era isso. Jesus não está interessado nessas contrílias de povos, de regiões. Ele está à luz do Espírito. Ele quer, ele quer mais, ele quer trazer uma coisa diferente, ele quer uma oportunidade para mostrar aquela mulher uma coisa nova, deixar um ensinamento diferente para nós. Ele não se mexe, aquilo não atinge. Porque ele diz assim, se conhecesse os dons de Deus e aquilo que te diz da ave de beber, pediria a ele que te desse a água viva. Isso é estranho, porque ele não respondeu com a mesma tipatia como era de se esperar. Pelo contrário, ele fala um conceito que ela anteviu, que ela mais ou menos entendeu, mas não entendeu totalmente, mas percebeu que o sujeito era um homem diferente, e a prova disso é que de uma maneira também, embora muito humana, ela já mostra um certo respeito por ele. Quando ela diz assim, mas como pode o Senhor? Como pode, Senhor? O Senhor apaga a água nessa fonte, nesse poço, cujas águas são fundas. Esse poço, faz ainda uma referência histórica, esse poço que foi criado pelo nosso pai Jacó, que dele bebeu e deu de beber o seu gato, a sua família e deixou para todos nós. eu não vejo em suas mãos com o Senhor nenhum apetrecho, nada com que o Senhor possa apanhar água nesse poço, por acaso, por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Ela entendeu que estava diante de um culto diferente, e já estabelece uma equivalência, uma aferição de valores, por acaso será o Senhor maior do que o nosso pai Jacó? Jesus vira-se para a mulher que não tinha entendido ainda e diz assim, aquele que beber desta água aí, voltará a sentir sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu der, se fará nele uma fonte que jogue vida, vida eterna, vida eterna mesmo, a mulher que percebendo que estava de alguém especial, mas ao mesmo tempo incapaz de compreender exatamente o que aquele homem estava querendo dizer, responde de uma maneira humana, imediatista, praticista, prática, fácil, como nós certamente responderíamos, eu disse, pois então Senhor, que me dê logo essa água, porque a senhora quando ele vem aqui todo dia pegar água, Jesus aguentou isso tudo, e diz assim, então vá, vá à sua cidade, chame seu marido e venha, a mulher vinha-se para Jesus e disse assim, mas Senhor, eu não tenho marido, ele disse, é verdade, você fala com conexão, você não tem marido, porque mesmo esse homem que você tem agora, não é seu marido, como aqueles outros simpos que você teve, também não eram seu marido, ou seja, a mulher samaritana, queridos, não era nenhum referencial, da melhor conduta a ninguém, vamos fazer juízo de valor, mas o fato é que Jesus pouco liga para essa circunstância, as confusões que a gente faz na arte de amar, na difícil arte de gostar de alguém, as frutridas, os desprendimentos, as dores, os sofrimentos, as lágrimas, as alegrias que a gente tira da relação a dores, isso é nosso, ele não está interessado nisso, o problema é nosso, ele quer nos amar, e quer que o outro, mas o que me intrigou nessa questão, foi tentar identificar, queridos, exatamente, o que seria essa bendita água viva, que Jesus asseverou dizendo que, uma vez que nós a bebermos, ou que nós a bebêssemos, nós teríamos em nós próprios, uma fonte autônoma, autogestável, autossuficiente, de modo que, em qualquer momento, em qualquer época da nossa vida, nós não teríamos mais sede, seríamos autossuficientes, não precisaríamos de beber, de buscar água para descedentar nesse lugar nenhum, que água é essa, que água é essa, que fonte de vida eterna, que fonte de água eterna, seria essa a que Jesus se refere, eu não achei melhor definição, a não ser de que seria a própria mensagem cristã, a própria boa nova, seria essa água viva, mas eu vou me permitir, dizer a vocês, interpretar essa passagem, uma proposta de interpretação, dizer a vocês, que essa água viva, capaz de, uma vez que a pessoa a beba, nunca mais ter necessidade de outra fonte, ou nada que esteja fora dela, esta água viva, no meu entender, é esse sentimento extraordinário, indescritível, subjetivo, que não sabemos o que fazer para desenvolver, é o louco, ele, às vezes, alguns tem, outros não tem, mas quem tem, realmente não sente necessidade, desedentar-se nunca mais, esse sentimento, essa capacidade, essa habilidade, essa coisa, é descrita por duas letras, fé, água viva, no meu entender, é o sentimento de fé, fé, não é crença, nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos numa série de conceitos teóricos, que nos convencem pelo raciocínio, então, nós acreditamos, fé não é isso, fé, seria o resultado de uma comunhão da alma criada com a alma do Criador, de alguma forma, por caminhos estranhos, subjetivos e não racionais, a pessoa consegue, por assim dizer, captar qual é a vontade de Deus para a vida dela, e, por isso mesmo, seja o que for que aconteça com ela, ela de alguma forma intui, está de antemão, que aquilo tem uma razão de ser, que por algum motivo que ela não consegue escrever, ninguém consegue escrever para ela, ela sabe que é aquele caminho, ela confia num plano divino para ela, então, a fé é o resultado dessa sintonia, dessa aproximação com Deus, e essa sintonia, queridos, é um processo solitário, a crença, nós precisamos de que outros creiam como nós, a crença, ela vai estar presente nessas pessoas que gostam de fazer proselitismo, nessas pessoas que ficam nas esquinas distribuindo mensagenzinhas para convencer os outros de que a crença que eles têm está certa e que os outros serão errados, porque a força da crença deles depende de que mais pessoas creiam como eles, porque não é suficiente a crença dele para sustentá-lo, quanto mais gente acreditar como ele, quanto mais gente pensar como ele, reforça nele a certeza de que ele está certo, a fé não precisa disso, a fé é uma viagem solitária, a fé é a pessoa que está de fora de nós, eu não sei como é que você consegue ser assim, e a pessoa responde, nem eu, eu também não sei, mas o teatro é que eu não sei fazer diferente, parece que está certo, parece que não tinha outro jeito de ser, a fé, não dizer de Paramahansa que Yogananda é como uma criança que no meio da madrugada com póliga grita para a mãe, mamãe, mamãe, a criança não cansa de chamar, a mãe às vezes está dormindo, não acorda de pronto, mas a criança chama constantemente, porque sabe que a qualquer hora a mãe virá, essa é a fé, essa capacidade transcendeu aqui e agora, ela nos leva para uma anterizão, uma visão mais acima, nós percebemos como se estivéssemos em Deus, remunhados em Deus, e essa visão, essa percepção acalma o nosso coração, até mesmo nos momentos mais difíceis, a fé é diferente da razão, quando a razão cessa, a fé pode ir à frente, algumas coisas nós não conseguimos racionalizar, algumas coisas nós não conseguimos entender, então eu não consigo entender, eu tenho uma projeção, eu posso ir um pouco mais à frente, eu tenho a antena do coração, que não é do cérebro com uma razão, a antena do coração, que é a fé. Para que a gente faça uma distinção entre o que é fé e o que é razão, eu faço lembrar a vocês de que até o início do século XX, quando alguém submetia-se uma cirurgia ou tinha uma ferida grave no corpo, ela ia se cuidar, o médico fazia a intervenção que tinha de fazer e dizia para a pessoa assim, agora você vai para casa e reza, reza para não infeccionar, porque se infeccionar, adeus, porque não existe nada que eu tenha existando no mundo para controlar essa infecção, não existia ainda nada, nenhum medicamento para contrabalançar para desfazer a infecção, mas as pessoas faziam uma prática estranha, essas pessoas descobriram, aquilo virou moda, de modo a molhar o miolo de pão em água e colocar sobre a ferina ou sobre a cicatriz cirúrgica e de forma milagrosa não se desenvolvia a doença, não se desenvolvia a infecção, a pessoa tinha, ao invés de então, eu vou rezar, mas antes eu vou botar também no miolo de pão molhado, porque deu certo, quem via isso achava uma sandíssima, uma loucura, como é que aquela infecção que era exatamente a pessoa não infeccionava colocar água, um negócio molhado, pão e bebida em água e o pior dos vírus é que a cicatriz resolvia, a pessoa não infeccionava, o que era isso? Fé, fé, só pode ser fé, porque nada se explica, até que, mais ou menos pelos ídolos de 1925, Alexander Frenick estava fazendo desenvolvimento criando bactérias e em dado instante ele percebe que um bobo, um fungo maldito e intruso cai em cima da sua cultura de bactérias e mata as bichinhas. Qualquer um de nós, queridos, se acontecesse isso com qualquer um de nós, nossa mãe, que porcaria, hein? Jogar fora a experiência. Mas o gênero de Frenick pensou, olha galera, esse negócio matou a bactéria, até hoje não tinha nada que matava e assim descobriu que aquele fungo era um penicilínio, daí nasceu a penicilina, o primeiro antibiótico que a humanidade conheceu. Por isso é que o colô de pão molhado, porque desenvolvia o tal fungo e a substância premicilina, ah, então, a cicatriz se refazia, a infecção não acontecia, porque ali já havia o antibiótico natural. Agora eu consigo entender, isso é a razão. Quando eu consigo racionalizar, quando eu consigo explicar, quando eu consigo convencer pela lógica o que está acontecendo, então, eu preciso mais de fé. a fé, já dizemos, Paulo, é certeza das coisas que não se veem, fundamento de tudo que se espera. Então, queridos, a fé nós vamos exercitar, exatamente numa época em que a sociedade está tão materialista, em que os escritores ateus vêm a público escrever livros e mais livros contra ela, é nesta hora que nós temos necessidade de falar desse sentimento que vai ser usado, que vai ser muito bem utilizado, principalmente nos momentos difíceis da vida. Porque quando tudo vai muito bem, a gente diz, se não é, o suor existe mesmo, nossa, quanta graça, o senhor deve ser um homem muito bom mesmo, porque acontece tudo o que é bom comigo. Mas quando as coisas não vão bem, queridos, aí começa a confusão. Por que Deus não é bom? Deus não é o extremo de bondade e de poder? Qual é o conceito, olha, eu vou falar hoje até meia-noite, hein, gente, de ontem eu vou saber uma hora, então, podem relaxar, não é feriado, vocês vão ver até mais tarde, então, eu sou hoje. Ah, então, vamos imaginar que Deus, sendo bom, Ele quer o bem de todos, não é assim? Pode pensar, a pessoa é bom, o que a pessoa quer? O bem de estar de todos, todo mundo feliz, todo mundo rilado, isso é bom, só faz o bem dos outros. Meus queridos, se Deus fosse realmente todo bom, o que Ele queria? Toda a felicidade, nós, todo mundo bem, não é assim? O ideal de Deus, a bondade de Deus, a bondade absoluta, seria assim, mais ou menos, a gente fazer o que a gente bem quisesse, aprontar-se mil e umas, e Deus, simplesmente, no final do dia, de ser assim, o importante, eles estão todos felizes, o importante, eles estão todos, muito bem, aproveitaram o dia, ou como faz aquelas pessoas mais idosas, com relação aos netos, bisnetos, porque o pai, a mãe, criam, o avô, o bisavô, mal cria, e então, é comum a gente ver assim, os idosos, veem os jovens, assim, libertinos, ou eles podem fazer o que bem quiser, são jovens, não é assim? Não, não importa, o importante é que eles são jovens, às vezes, tem discussão com o filho, com a filha, ou quem quer, dar uma diretriz, não, não é isso, eles são jovens, o importante é serem jovens, então, esse Deus que a gente queria, que estivesse endossando, apontando tudo que nós fizermos, ele não seria nem pai, querido, seria um Deus, seria um avô, um avô celestial, é um avô, diz, não, tudo bem, pode aproveitar a vontade, que vocês vão ficar sempre bem, não é assim, se Deus, é mais inteligente do que nós, quando nós temos um problema qualquer e a gente sente que não tem condições de resolver, a gente não vai ser uma pessoa mais inteligente, não só fazer uma apreciação, ver de uma maneira diferente, analisar a coisa, e essa pessoa, às vezes, pode divergir da nossa maneira de ver a coisa, talvez seja esse o caminho para a gente poder entender mais ou menos, as vezes, Deus, que as vezes a gente não entende, a gente não entende Deus, a gente não consegue entender a lógica de Deus, eu vou provar, no dia 1º de novembro de 1757, a cidade de Lisboa foi sacudida por um terremoto que atingiu nove pontos na escala Richter, com isso, dezenas de milhares de pessoas morreram naquele ano, de modo que a cidade foi quase dizimada, corpos ficaram sem ser enterrados, famílias inteiras foram dizimadas, tudo foi pior, exatamente porque, no dia 1º de novembro, dia de todos os santos, todos os religiosos estavam na igreja, rezando para Deus, então, porque estavam todos confinados na igreja, ao explodir o terremoto, morreu mais gente do que se estivessem em todas em suas casas, daí os filósofos, luministas, materialistas, do século XVIII, disseram, mas então, será que Deus não gostou da oração? Cabe? Pois, se está todo mundo rezando, dentro da igreja, e ele como resposta, assim, eu não estou gostando não, manda um terremoto, será que a gente está sabendo orar? Será que ele não gosta de prece? Será que ele faz só para esprezinhar? É assim, eu quero ver, se vocês vinham, me mata! Meus amigos, nós temos de entender, às vezes, a vida, essa sugestão de falarmos um pouco disso com vocês no dia de hoje, é com relação a essas fofocadas, me desculpem o termo um pouco, um pouco chulo, talvez, essas fofocadas de destruição do mundo, de maremórdos, de coisas, como sendo isso uma coisa das causas humanas, quem lê as questões 737 a 741 do livro dos Espíritos não pode interpretar assim. Essas tragédias, esses acontecimentos mesmo, fazem parte deste mundo. Os tsunamis, os maremórdos, os terremotos, os vulcões, as tragédias geológicas, elas estão no mundo, e nós, elas estão no mundo, e elas são a razão de nós estarmos aqui. porque se não tivesse havido isso no passado, as criaturas que seriam, que tornariam a nossa existência aqui impossível, elas estariam aqui. Então, foram exatamente os terremotos, os maremórdos, os tsunamis, os grandes acontecimentos sísmicos, que destruíram esses seres, e tornou a nossa vida aqui presente, possível. Então, se Deus usou dessas forças a natureza, para criar um mundo razoavelmente bom para nós estarmos dele, essas forças são da vida. Eu me lembro disso, porque quando surgiu aquela questão lá no Japão, parece que foi ano passado, não foi? aquela tsunami violento, que varreu uma parte do Japão, dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas morreram no Japão. E aí, a gente vê o Espírito, mas pensa assim, ah, eu sei quem foi isso, foi o karma coletivo. Deus reuniu todas as pessoas que mataram os outros afogados numa vida anterior, é, porque para morrer afogado, tem de ter matado o sujeito afogado. Mais ou menos assim. fora aquela quantidade de milhares de pessoas que matou criancinha na piscina afogado, deu um banho mais demorado, uma coisa assim. E aí, eu reuni todo mundo junto para morrer afogado, disse, meus amigos, coitado, vamos devagar. Isso é ilógico. Essas forças são forças da natureza. Elas são provas de um mundo, de provas e respirações. E como nós somos Espíritos, que merecemos esse mundo, nós estamos expostos a essas coisas que estão próprias desse mundo. Simples assim. Esse mundo, ele está nessas convulsões, ele está em transformação. De modo que, a esse aspecto, nós não devemos vincular aquele efeito da dor, caos e efeito, que é que mais a gente conhece, que mais a gente usa, e por isso, nós esquecemos de outros conceitos sensibilizantes ou de outras dores, que André Luiz vai explicar muito bem no que nós estamos em reação, onde ele aponta três tipos de dor. A dor, caos e efeito, que é essa gerada por uma má conduta nossa e que, portanto, implica num resgate futuro. A dor, socorro, quando a pessoa sabe, presente, que não tem muitas condições de passar por determinada prova, então ela pede uma limitação momentânea, porque ela não quer ser exposta à prova ainda, então ela pede uma alimentação para ela poder se enriquecer e enfrentar depois. E a dor, que André Luiz vai chamar de dor, evolução, é aquela dor que ela não está relacionada exatamente a uma ação individual da pessoa numa vida passada projetando-se para a atual. Não é uma questão de carne individual, é um carne coletivo, é um carne em que a vida manda processos sensibilizantes para fazer evoluir. Não é necessidade que a pessoa tenha cometido aquela falta. Nós trazemos um pouco de confusão, porque assim como ocorreu um incêndio em 1961 em Niterói, um incêndio do circo, matando setenas dezenas de pessoas, setenas de pessoas, quando ocorreu aquele incêndio do edifício Joelma nessa cidade, houve a colaboração do mundo espiritual dizendo que para algumas almas naquele momento o carne amadureceu e a vida aproveitou aquela circunstância para as pessoas resgatarem erros cometidos. Mas é diferente de questões geológicas, elas fazem parte do mundo. Se nós estamos encarnados, essas coisas pertencem a esse mundo de provas, expiações e como nós estamos aqui, fazem parte da nossa vida. Vamos apurar um pouco isso melhor. Vamos imaginar que hoje aqui, após a palestra lá pela uma da madrugada, a gente sai e vai para uma churrascaria, fazer uma moitada espírita, com a feriária, não temos pressa, vamos para a churrascaria com música ambiente. mas a festa acaba lá por uma estrela madrugada, porque começamos a sentir cólica, um mal-estar, começamos a suar frio, sentimos um desconforto gastrointestinal e começamos a sentir aquele incômodo, todos nós, todos estão ali presentes, eu, inclusive, todo mundo, um pandemônio, todo mundo passando mal, assim, ah, eu sei o que aconteceu, Deus reuniu todo mundo que tinha carma na região gastrointestinal, naquele dia lá no União, quem viajou que não via a parede porque estava choverando, porque não tinha carma, assim, é, não é, é, explica diferente, então, porque não tinha carma, a pessoa foi, ficou livre, mas nós resgatei o meu carma, na minha casa intestinal, meus queridos, não será mais fácil a gente pensar que o cozinheiro usou um creme de maionese estragado e que todo todo mundo que comeu a maionese ficou desse jeito, coisas da terra, coisas que fazem parte de um mundo fenomênico, coisas que pertencem a esse planeta e que nós por estarmos encarnados nele, estamos envolvidos, estamos sujeitos a sofrer isso, assim como os grandes cataclismos, lá nas 737, 741, o carma aí vai dizer, fazem parte da evolução do homem, Deus manda esse processo sensibilizante para evolucionar a humanidade, é assim, o outro motivo meus irmãos que me levou a fazer um comentário falar para vocês a respeito desse sentimento de fé foi a experiência de fé que eu vivi em agosto de 2010 quando eu tive a minha tia mãe internada durante 50 dias no hospital, 82 anos, uma mulher guerreira, heroína, vencedora, uma analfabeta que conviveu com todos sem que ninguém soubesse, uma mulher extraordinária, uma mulher que me amou de tal maneira e eu a amei de tal forma que eu sabia que esse encontro com a morte dela estava marcado para um dia no meu futuro e que por isso mesmo eu tinha que me preparar, durante os últimos 15 anos meus irmãos durante os últimos mais de 15 anos eu venho me preparando eu venho me preparando para o momento da separação sabia que seria doido como está sendo doido eu me permito fazer uma referência a uma questão particular mas é que eu penso também que isso é tão comum na vida de todos aqui ou se não é já foi ou vai ser ela deu um hospital com pressão de 27 28 e de lá não saiu mais era uma mulher que estava consciente uma mulher forte não tinha tido um período tão grande de internação depois de 30 dias de internada deitada ela provavelmente não se envolveu não chegou a ter escaras não mas a pele estava tão fina tão adelgaçada que quando ela respirava um pouco fundo quando ela fazia uma respiração maior a pele encostava roçava no lençol e havia uma sensação de dor horrível porque as terminações nervosas estavam na periferia da pele e ela então quando respirava fundo e eu vendo ali de pé ela no leio no CTI ela começou a chorar quando ela começou a chorar aí a coisa pegou eu tranquei quando eu mostrei a ela que eu estava vendo aquilo aquela mulher que tinha queimado uma perna fritando um salgado um óleo quente que trabalhou em pé durante meses e meses com aquela ferida aberta sem chorar quando ela chorou deitada eu me esqueci eu saí do ponto dela fui em direção ao caso e disse assim ô cara aí dá para pular essa parte dá para fazer um pouco de ver tem que ser assim descia aquele primeiro primeiro andar do hospital em direção ao carro noite eu pensei mas senhor não é possível será que eu vou ter de ver isso ela desenvolveu lá internado uma insuficiência renal que havia um suspeita grande de ela vir a ser dependente de hemodiálise nos últimos tempos eu estava morando com a minha mãe que morava em uma casa com uma escadaria eu estava imaginando três vezes por semana descer com ela e subir para fazer hemodiálise assim de anão ficar dependente fumante ela tinha 82 segundo ela o pai dela deu cigarro e ela pela primeira vez quando ela tinha dois anos um pouco de folclore eu fundei nos dois anos porque meu pai ao invés de uma bala me deu me deu um cigarro eu gostava de contar isso para poder de alguma forma dizer que a falta a culpa não é minha de alguma forma fumou durante anos eu tentei dizer a senhora só aprende de parar porque o seu final não vai ser bom eu trabalho na área mesmo a senhora vai ver a pessoa fica com efisema pulmonar dificuldade de respiração meus queridos eu confesso que nos últimos anos como elas não pararam de fumar eu parei de falar porque eu não ia ficar estragando os dias dela esperando o mal que só viria no futuro já deixa a vida do mal a gente cuida disso e o mal vem começou com dificuldade de respiração mas quando naquela noite depois de mais de 30 dias internado ela chorou eu saí do quarto dela e fui chorando dizendo senhor será que não dá para ser diferente? vai ser assim eu lembro que nesse momento que ele conversar que eu vacinei eu vacinei contra Deus o senhor eu estou aqui rezando 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 com o senhor mas o que acontece que em final o senhor só faz o que o senhor quer não é assim é verdade a gente pega e pega e pega e só faz aquele bem-entente e assim foi mais de quase 20 dias até que uma noite eu fui dormir com ela fui para o quarto e aí estávamos bem até que ela me descompensou veio fiz a terapeuta colocou a máscara a respiração ela se compensou ficou bem dormimos mais 40 minutos e ela acordou novamente descompensou de novo e aí não teve jeito vieram uns beijos procedimentos ela estava muito nervosa muito agitada e ela não conseguia a máscara o CEPAP não funcionava e aí eu tentei esse poço ela tem de se contentar com essa quantidade de oxigênio lembra que eu falava que seriam difíceis esses dias procurar se contentar com um pouquinho com esse pouquinho de oxigênio porque vai ser assim e eu estava imaginando o contrato da enfermeira equipamento a respiração artificial oxigênio o processo de hemodiário olha vai ser difícil daqui para frente e para que ela tentasse para que ela se tranquilizasse um pouco eu disse assim vamos cantar eu sabia as músicas que ela sabia que ela conhecia e eu comecei a ela cantar só que ela sabia que ela não tinha condições de falar a palavra inteira então a música falava a cor eu falava a cor a relação e assim ela foi desviando eu disse tenta esquecer procura abstrair procura imaginar uma coisa diferente procura esquecer desse negócio aí no nariz a dificuldade meus queridos ela estava esterturando mas para uma mulher tão danada tão danada ela gritou como é que eu vou esquecer se isso está aqui e assim foi piorando 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 até que veio a óbvia só que não tem jeito como teria que levá-la de novo para o UTI isso já tinha acontecido uma outra vez fui para casa três, quatro horas da madrugada chorando de novo se falou vai ser assim? vai ser assim 41 horas depois o médico me liga chorando me dá a notícia da sua desencarnação na hora que o médico me diz eu lá dentro disse Senhor ainda bem que o Senhor só faz o que o Senhor me entende ela chegou a um estado de Deus que crente na imortalidade sentindo a espiritualidade na minha própria vida eu passei a optar pela desencarnação dela fora do corpo da carne fora do corpo da morte aquela mulher certamente estaria feliz junto com a sua mãe com a sua irmã minha mãe com seu companheiro com seu irmão com seu sobrinho que ela consumava a perda dele para que mantê-la aqui sofrendo egoitada sofrimento dor respiração pressa meu Senhor o Senhor me deu a chance naquela noite me despedir dela trocarmos amores e agora eu quitte com ela quitte com o amor dela por mim ela está bem e até hoje eu choro até hoje eu choro tenho um retrato dela na minha entrada de casa quando tenho dia é dia eu olho aquele retrato ah, vou chorar um pouco e choro com vontade choro de saudade meus queridos nesse caso aqui que eu trouxe para vocês perdão de novo pela referência em particular nesse caso ao que parece saiu tudo bem né 50 dias de internação ela pôde sair desencarnou eu sei que está bem eu vou encontrar um dia tem trabalhado ter esse dia trabalhado mais para conseguir isso mas vamos dizer meus irmãos que ela sair do hospital eu tiver de contratar enfermeira com as enfermeiras a vara de oxigênio fazer mundiais de assíntia não vamos imaginar que as coisas não se tivessem dado tão bem harmonicamente dessa maneira eu poderia irmãos eu poderia dizer a Deus então Senhor eu sou como a providência eu estou rezando assim aí eu me lembro de um sujeito um rapaz que fugiu de uma gangue que ia espancá-lo e ele para para fugir ele entrou numa casa em ruínas e lá ficou escondido esperando que a gangue se dissipasse para ele poder sair do esconderijo mas como o pessoal ficava ali fora ele olhando por uma fresta havia que estavam esperando por ele ele teve que ficar ainda aqui em esconderijo numa posição desconfortável durante horas e como ele não tinha o que fazer o que ele ia ficar ali em trono ele não tinha o que fazer como ficar entretido fazer o que ali dentro ele começou a fixar uma formiga uma formiga que estava com um caloço de milho nas costas e ela fazia força todo esforço para subir no rodapé que havia ficado na casa e ele então ia valente corajosa fincando as suas garras na madeira ásperas subindo subindo mas o rodapé tinha uma fontinha uma ondulação de modo que quando ela pisava a ondulação ela caia para trás de novo e foi assim e ele se entretou ali olhando todo o centro para comer agora ela vai agora ela vai está chegando a capa fomega ainda 69 vezes 69 vezes ela caiu aqui botou o milho nas costas e ia novamente ele foi contando contando na 70ª vez por um milagre de Deus ela pula dá a volta e sobe no rodapé com isso eu quero dizer a vocês queridos que a nossa prece a Deus diante do infortúnio mesmo quando ele não é resolvido no tempo que a gente precisa nós não podemos esmorecer a nossa prece poderá ser 10, 20, 70 40, 20, 20 20, 20, 20 20, 20 20, 20 20, 20 20, 20 20, 20 20, 20 orar mas sem estabelecer a hora que a graça vem que a bênção tenha a gente ora sabendo que Deus vai agir na hora certa a gente continua orando a gente não pode orar uma semana e no final dessa peraí senhor já estou uma semana rezando ao final de um mês vou fazer duas por dia 60 não é assim queridos a gente reza reza com certeza que está vindo a bênção está vindo e virá na hora que ele faz o que ele bem entende e sabe o que está fazendo e é se não fez a fé nos diz que ele tem uma razão para não estar fazendo como é que você consegue acreditar nisso eu também não sei como eu consigo acreditar eu não consigo te explicar mas de alguma forma eu sei que ele está vendo isso é um amigo meu que chegou na casa de Aureliano o rapaz tinha uma vida econômica muito boa uma família muito bonita eu vou pensar porque eu vou terminar realmente em 1932 então ele sofreu um problema econômico terrível esse rapaz eu admiro um homem extraordinário muito bonito voltado para o espiritismo há mais de um tempo trabalhando na casa de Aureliano tem esse reverso econômico e um dia ele quis fazer um fortão comigo querendo dar a impressão para mim de que estava tudo bem de que ele estava equilibrado um dia ao telefone nos falando eu não sei o que eu perguntei ele se desequilibrou começou a chorar e eu vi esse amigo chorar do outro lado no meio das lágrimas e dizer Eduardo eu estou aguentando eu estou aguentando os meus três meninos hoje tiveram de ir a pé no colégio porque eu não tive dinheiro da passagem deles ele que tinha tido uma vida ótima financeiramente falou eu não estou aguentando Eduardo eu não tive dinheiro nem merendas como a pé meus filhos foram andando no colégio chorando chorando um dia esse amigo rapaz nessa fase chegou lá na casa aneliano eu sentado em cima direcindo chego de frente para mim e o Eduardo só quero saber de uma coisa eu só quero saber se Deus está vendo isso tudo dou o livro e dou o filho tá Deus está vendo tudo Eduardo você me garante Deus está vendo tudo isso está e isso Deus está vendo detalhe por detalhe o que está acontecendo é a é verdade? é então deixa bater deixa doer porque se está doendo se ele está sabendo é porque tem uma razão ele deve ter um motivo igual eu também acho mas a dor era dele e a fé foi dele meus queridos quando Deus foi um carvalho miserável rei da natureza onde ele o planta onde a borrasca pega a árvore balança ela às vezes subindo tão forte um torta a árvore e ela vai até o chão depois ela volta e nesse movimento o que acontece? as suas picas ficam tão rígidas ficam tão fortes que o carvalho fica de pé e está pronto vem a tempestade que vier a ventania que vier ele está ali é o rei da floresta Deus o seca carvalho ele sabe mais ele sabe mais do que nós do nosso potencial da nossa capacidade e se nós estamos pedindo em base de fé e se a benção ainda não veio é por algum motivo que eu não sei explicar mas eu sinto porque seja ele não mandou ainda a solução que eu queria não é fácil o ingrediente da fé é a dúvida quem crê dúvida a pessoa que não não está tudo bem ela não está dando testemunho quem está sob o quante da dor em algum momento diz Senhor mas por meio o Senhor o que é? que eu continue a gente acreditando no Senhor essa é a fé do verdadeiro do verdadeiro cristão porque a fé é exatamente um elemento a dúvida é exatamente um elemento da fé porquê queridos nós nos aproximamos dele mas nos mergulhamos nele de modo que essa distanciazinha nos dá a desconfiança que talvez será será e vamos indo mas será mais um dia e nós vamos dando prazo a ele dando prazo a ele até que então um dia vem e a gente carvalhos da vida vencedores da vida e diz Senhor ainda bem que o Senhor só faz o que o Senhor acha dizem que um sujeito sujeito não um velho um ancião morando numa região fria do Himalaia um homem sábio tinha um único cavalo ele acorda no amanhã e seu único cavalo havia se perdido um vizinho que eu sou ouvi disso muito próximo gostava muito dele foi na casa dele bateu na porta disse assim olha eu vim aqui emprestar minhas condolências meus sentimentos porque eu sei o que é viver essas terras sem cavalo o seu único cavalo o único bem que você tinha foi embora eu quero aqui mostrar meus sentimentos o homem não sabe queridos porque virou para o vizinho que foi prestar os sentimentos e se olha meu amigo eu sinceramente eu não sei se isso foi um bem ou um mal quem há de saber se isso foi um bem ou um mal e não mostrou que aquele homem sabia o que dizia queridos porque no dia seguinte quando ele abre a porta de casa o seu quintal estava com uma manada gigantesca de cavalos selvagens que havia feito amizade com o seu cavalo que havia fugido e agora ele já traiu a cavala com todos os cavalos uma manada inteira do seu quintal o vizinho conversou foi lá a porta dele o senhor você sabe o que fala hein meu danado você é esperto você tinha um cavalo e você é um homem rico porque por todos os cavalos selvagens aí no quintal você deve estar realmente muito bem o homem era saco queridos virou-se para o vizinho e disse quem há de saber se isso é um bem ou um mal no dia seguinte o filho mais novo desse homem sobra no cavalo selvagem ou tenta subir no cavalo selvagem e cai e quebra a perna vem o vizinho nossa que azar nem todo o bem do mundo é a solução você é um homem rico porque você tem agora um filho com a perna quebrada o homem era sábio e respondeu quem há de saber meu filho como é que eu posso saber se isso é um bem ou um mal a vida mostrou que o homem sabia que isso que fazia porque no dia seguinte veio a soltadeza do estado recrutando os moços para servir o exército como o perna doce estava com a perna quebrada não foi assim e ficou em casa quem há de saber queridos se o que está nos acontecendo agora é realmente um leito se realmente é um mal ninguém sabe eu olhando daqui assim não sei quem é que está na condição naquele momento daquele que perdeu o único cavalo que tinha quem é aquele que recebeu uma manada inteira de cavalo eu não sei quem é que está aqui nessa ou naquela situação eu só quero dizer e dizer a vocês que faz parte isso acontece conosco são os testemunhos que Deus espera de nós e dizer que a gente não tem uma cavalo que podemos ter uma manada e essa manada pode nos prejudicar e pode nos beneficiar o Espírito que sente que Deus na vida o Espírito que sente fé que é fervoroso porque ele diz em Emanuel não existe coisa pior na vida do que a pessoa perder a fé e continuar vivendo aquele que crê no dia do pôr de muitos cavalos está crente em Deus obrigado Senhor no dia que perde o único cavalo do Senhor deve ter alguma razão o Senhor que admira e assim vai queridos pois queridos quando a dor traz a mensagem divina quando ela vem para nós ela vem como um recado de Deus ela faz em nós uma coisa que nenhuma outra coisa nessa vida pode fazer ela nos mostra apenas nós em Jesus eu conheço pessoas pessoas fúteis pessoas que só falam de bobagem de viagens de perfumes de grandeza de festas de roupas são pessoas a conversa não se sustenta porque ela não consegue alimentar nenhuma conversa verdadeira da vida mas deixa a pessoa sofrer vem uma dor na vida dessa pessoa e ela começa a pensar meu Deus do céu como é que eu ia me preocupar me preocupava em comprar essa ou aquela marca de perfume se a vida é muito mais urgente se a vida é muito mais verdadeira essa vida é muito mais pulsante a pessoa amadurece ao dor então é o arado de Deus queridos que revolve as nossas terras interiores e revela os perante nós todos vocês já passaram por sofrer se não passaram vão passar talvez haja alguém um ser a gente que vive nesse ambiente espírita e se recebe e conversa com tanta gente a impressão que a gente tem de que isso aqui realmente é um poder de provas e expiações então todos vocês os que não passaram vão passar os que passaram perguntam a vocês o que o dor fez com vocês o que a tragédia o que o sofrimento o que a angústia o que a lágrima fez com vocês os destruiu os diminuiu os tornou incapazes vocês são incompletos hoje falta-lhes alguma coisa ou pelo contrário queridos pois vocês são fortes vocês cresceram vocês passaram por aquela e por isso estão muito mais prontos para que vieram Deus os guiar carvalhos vencedores de vocês mesmos criaturas feitas para amar serem capazes de conhecer a dor do mundo e dizer olha isso eu conheço saudade eu sei dizer o que é encosta em mim aqui vem chorar comigo vão te chorar juntos isso somente a vida com V maiúsculo em suas idas e vindas é que poderá nos dar poderá nos oferecer por isso o que nós resta fazer nesse final de noite nesse final de conversa se não dilatar o nosso coração e dizer Senhor ainda bem que o Senhor sabe de tudo ainda bem que o Senhor faz o que o Senhor bem quer olha eu gostaria sim que fosse mais rápido mas o Senhor acha que deve ficar um pouco mais me sustenta me aguenta para eu levar e não vai faltar força na gente por isso que nos resta se não agradecer esse ser extraordinário indefinível usando para isso os versos de Margarida Nobre de Aulilha quando ela disse Senhor vem dar de assorrir toda a minha alegria minha imensa alegria meu riso minha felicidade meu amor Senhor todos vêm a Ti para rogar para pedir para adorar para implorar de Ti consolação auxílio bênção souberta eu não Senhor eu venho para dar recebem Tuas mãos habituadas a colher preces e infrecações lágrimas e desespero o ramo perfumado de lides de rosas de cantos sorrisos de osanas e de graças toma de mim um pouco de aventura para dar a cada criatura que na vida não conheça agora a ser Deus tenho matando meu Deus quem embora tome fica bem farta nessa para dar distribuir a mim quero aditar ao mundo que adora a vida que é boa que é bela que é forte e apetecida e mesmo que a minha sorte se transforme de sublime e o que é bom e pela morte me arrebate com as mãos com crueldade eu venderei a vida eu venderei a vida na saudade de um bem que tive e que é tão grande que há de iluminar eternamente mesmo a treva mais densa e mais gostando Senhor uma luz fulgurante os meus olhos inunda toma um pouco dessa luz e derrama sobre aquele que é cego de ventura ou mal ou pervertido deixe-me dizer-te com amor obrigado Senhor por ter nascido sobretudo Senhor muito obrigado porque creio em ti muito obrigado meus amigos que Deus abençoe vamos passando então